O número de casos de dengue no Brasil caiu 80% nos dois primeiros meses deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. O levantamento divulgado hoje pelo Ministério da Saúde mostra ainda queda nas ocorrências graves e no número de mortes causadas pela doença. Foram registrados 87 mil casos contra 427 mil notificações em janeiro e fevereiro do ano passado. É o que revela o levantamento de índice rápido de infestação por Aedes aegypti, Lira, espécie de mapa da doença no país, divulgado hoje pelo Ministério da Saúde em Brasília. Isso se deve a um conjunto de medidas que têm sido tomadas de forma articulada pelos municípios, pelos estados e pelo ministério, não só no campo da prevenção, mas no diagnóstico precoce, no tratamento adequado, no manejo muito bem feito dos pacientes em todo o país. As ocorrências graves da doença diminuíram 84%, foram de 2.600 para 420, e o número de mortes caiu 95%, passou de 192 para 9. Os casos de dengue diminuíram em todas as regiões do país. A região sudeste teve a maior redução, passou de 232 mil para 37 mil casos. Em segundo lugar está o centro-oeste, passou de 123 mil para 28 mil. O nordeste registrou queda de 29.500 para 8 mil. O norte passou de 22.300 para 7 mil. E o sul de 20.300 para 7 mil casos. O Ministério da Saúde destinou recursos de 363 milhões de reais para a prevenção e combate à dengue. Em contrapartida, os municípios devem garantir a atuação de equipes de vigilância. É o caso desse grupo, que visita residências na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. Nessa casa, os agentes encontraram diversos focos de risco, como panela com água a céu aberto, garrafas com bocal virado para cima e caixa d'água com tela colocada de modo inadequado. Instruções que devem ajudar o morador. É o que eles estão fazendo, ir nas casas, né, chamando o pessoal para fazer essa pesquisa aí e passar o que eles sabem, né, para as pessoas. Tem muita gente que não sabe, né, e é importante isso. É no quintal das casas que ficam alguns dos principais criadores do mosquito. E aí valem as já bem conhecidas dicas de combate e prevenção à dengue. Os tambores e caixas d'água devem permanecer bem vedados. E garrafas de vidro, por exemplo, devem ficar assim, com o gargalo virado para baixo. Dentro de casa também a nossa principal orientação é contra a geladeira, né, naquele reservatório que é da geladeira Frost Free, que ali também acumula água e também tem um risco, né. Então a gente pede para as pessoas estarem sempre retirando aquela água, se possível for difícil de retirar, colocar o detergente, estar colocando bastante detergente para não estar tendo nenhum risco. Sempre dá uma verificada. O principal é água, não manter água parada em local nenhum. O depósito de água com o maior número de focos de mosquito varia de acordo com a região. No norte, predomina o lixo. No nordeste, armazenamento de água. Na região sudeste, depósitos domiciliares. No centro-oeste e sul, destaque para o lixo. O levantamento mostra que 321 cidades brasileiras estão em situação de risco. 725 em situação de alerta e 413 em situação considerada satisfatória. Com os dados do levantamento que nós estamos fazendo, cada município pode ter não só um diagnóstico da situação, né, da presença do Aedes, das larvas, nos seus domicílios, ele pode identificar quais são os bairros, as regiões que estão mais comprometidas ou que estão mais tranquilas e fazer ações específicas, tanto de prevenção, de intervenção, como de educação das crianças, dos adultos, da população, para poder enfrentar de maneira melhor.